Estavam solicitando, né, pra um presídio, computadores novos, capacetes de realidade virtual, Playstation 5 com FIFA, televisão 4K, um monte de coisa, assim, que foge até da realidade de um trabalhador médio, né, ou até de um trabalhador, né, ou até alguém que realmente ganha uma quantidade boa de dinheiro, né, porque ter óculos VR, esse tipo de coisa, não é uma coisa muito barata, né. E aí algumas pessoas, e aí a gente foi ver lá qual que era a questão da reportagem, né, qual que era o sentido, né, de um presídio solicitar esse tipo de coisa, né, cara, por que um presídio precisa de televisão 4K, óculos VR, Playstation 5, né, e tal. E aí o pessoal questionou que dentro de alguns presídios, né, acontece a questão de eles darem aula para os presos, né, porque você sabe o que acontece hoje dentro de um presídio, né, o cara entra como assaltante, ele sai como estelionatário, ele sai como diversas outras, ele adquire diversas outras profissões lá dentro, né. Ele entra porque ele cometeu um único crime e ele sai lá especialista em diversos outros crimes porque eles ficam o dia inteiro conversando sobre crimes, né, como cometer mais crimes, né. E aí o pessoal tá questionando que essa solicitação dessas coisas ali, desses equipamentos, são para algumas instituições que tem dentro do próprio presídio para aprimorar o conhecimento dos presos e deixar eles, sei lá, melhores para o mercado de trabalho, né, eu particularmente não sou a favor de que os presos fiquem lá dentro de um presídio comendo, né, o dia inteiro, deitado, olhando televisão, né, lá no presídio, eu particularmente sou a favor de que os presos deveriam de pelo menos trabalhar lá dentro, no mínimo dos mínimos, para tirar os seus custos para com a sociedade, né. Ah, se um preso custa dois mil reais por mês, um preso custa três mil reais por mês, no mínimo esse preso deveria de costurar bola de futebol, fazer barquinho de palitinho de fósforo, eu não sei, irmão, algum trabalho lá dentro, né, que desse até uma certa dignidade, ou quebra-pedra, né, o Will Costa tá falando, uma certa dignidade, né, eu acho que todos os presídios do Brasil deveriam de servir hoje como oficinas profissionalizantes, né, não profissionalizantes na questão do cara entrar como estelionatário e sair como assaltante de banco, e sair como diversos outros crimes que ele vai aprender lá dentro, né, mas eu gostaria realmente que os presídios fossem instituições onde as pessoas pudessem aprender sobre marcenaria, né, muitos poderiam aprender, sei lá, marido de aluguel, cara, marido de aluguel dá uma boa grana, irmão, tá ligado, você que tá pensando em ser engenheiro, você que tá pensando em fazer uma faculdade, aí você que tá pensando em fazer engenharia para depois virar Uber, irmão, eu não sei não, tá, mas se eu pudesse dar uma dica hoje para a segurizada mais jovem, eu ia falar, cara, faz curso, aprende coisas para ser um marido de aluguel, o que é o marido de aluguel? Eu ligo para o marido de aluguel, o cara vem aqui e come a minha esposa? Não, não é isso, meus queridos, marido de aluguel é aquele cara que você chama, ó, o cara troca a lâmpada, o cara estala um ventilador de teto, o cara troca uma pia, tá ligado, o cara troca uma torneira, o cara, tá ligado, o cara troca uma parada, sacou? Eu não sei, talvez se tu chamar o marido de aluguel e falar para o cara comer a tua esposa, talvez ele até coma, né, mas não é esse tipo, mas eu acho que os presídios deveriam ser instituições profissionalizantes, não do crime organizado, mas sim as pessoas entrarem lá e poderem sair daqui a pouco com uma profissão, né, sair com uma profissão digna, né, e não sair com a maior bandidagem possível, né, mas essa questão de, por mais bem intencionado que seja essa solicitação de televisões 4K e Playstation 5 com FIFA 2023 para presidiários, né, me parece que é um pouco demais, me parece que é um tapa na cara da sociedade que tá aqui fora trabalhando, batalhando para pagar impostos para sustentar regalias de presidiários, né, coisa que ao meu ver não deveria de ter regalia, eles deveriam de trabalhar lá dentro para gerar uma certa riqueza, gerar algum certo valor para que pagasse e bancasse as contas que eles custam para o Estado, né, então, mas essa é a minha ideia, cara, essa é a minha ideia de um cenário, né, mas não pode por causa dos direitos humanos, não podemos, de onde já se viu preso trabalhando, não, tem que ficar lá sentado, tomando banho de sol, jogando videogame, jogando Playstation 5 pago com seu dinheiro, não é mesmo? Então é um pouco de um tapa na cara da sociedade, né, da gente ver, assim, só pelo fato de citarem esse tipo de coisa, eu já esqueci, é uma afronta à sociedade de bem, né, e isso com certeza não poderá ir para a frente nessas solicitações de Playstation 5 e televisão 4K para esse pessoal, por mais bem intencionado que seja. Que tal nós comprar um monte de serrinha, um monte de coisinha e botar todo mundo para trabalhar de serraria, tá ligado? Que tal nós transformar essa galera tudo em marido de aluguel? Ah, não, mas daí não pode, porque aí não pode, porque aí não pode, não pode, né?